LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO 25 ABRAÃO CASA COM KETURA E TEM FILHOS DELA Abraão casou com outra mulher que se chamava Ketura e ela lhe deu os seguintes filhos Zinran, Joksan, Medan, Midian, Isbaque e Suá Joksan foi o pai de Seba e de Dedan Os descendentes de Dedan foram os Assureus, os Letuseus e os Leumeus Os filhos de Midian foram Efa, Éfer, Enoque, Abda e Elda Todos esses foram descendentes de Ketura Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac, mas deu presentes para os filhos das suas concubinas E antes de morrer, separou-os de Isaac e mandou que fossem morar na terra do oriente Abraão viveu cento e setenta e cinco anos Abraão viveu cento e setenta e cinco anos Abraão viveu cento e setenta e cinco anos